Oi pessoal, que bom ver vocês mais uma vez por aqui. Muito obrigada pela visita. E hoje vamos falar que a namorada de Monique Evans é detida sob acusação de furto. Quer saber mais detalhes? Então bora para a notícia. A DJ Kaká Werneck que é namorada da Monique Evans foi presa em um flagrante em Minas Gerais. Ela estava em uma loja de perfumes no aeroporto de Confíncio, conforme os relatos de funcionários do estabelecimento à polícia. O furto foi registrado pelas câmeras de segurança. A Polícia Federal foi acionada e levou a DJ. Mas a Kaká pagou fiança de 3 mil reais e foi liberada logo em seguida. A DJ estava indo para Uberlândia, onde havia sido contratada para tocar em uma festa no fim de semana. Na segunda-feira dia 21 de março, Verneck garantiu que não cometeu nenhum furto, e que o caso está na mão do seu advogado. Ela disse, abre aspas. Estou me sentindo muito injustiçada, mas graças a Deus, o meu advogado é muito bom. Eu estou com as notas fiscais que comprovam que tudo que levei comigo foi pago. Todos os perfumes foram pagos à vista com o meu cartão de débito, disse ela ao Metrópolis. Gente não esquece do like. Esse gesto é muito importante para o nosso trabalho. E vamos continuar com a matéria. Assim que foi abordada pela Polícia Federal, a Kaká Verneck tentou se defender da acusação de ter furtado o perfume. A DJ explicou que isso tudo foi um tremendo engano. Ela chegou a mostrar, inclusive, notas fiscais no valor de aproximadamente 700 reais cada. Mas, mesmo assim, teve que pagar fiança para ser liberada da detenção. A Kaká falou que, por já ter recebido pelo trabalho que tinha em Uberlândia, queria logo acabar com essa situação, e preferiu não esperar para resolver com o advogado. E você? Quer mais conteúdo de notícias? Acesse o link na descrição e descubra! Esse vídeo é um oferecimento da Redofine Caps. Se você quer emagrecer e não consegue, não perca mais tempo e use a Redofine Caps e emagreça de verdade e de forma saudável. Recupere sua autoestima com Redofine Caps e mude de vida. Acesse o link na descrição. Nossa que situação! O pior de tudo é passar pelo constrangimento de ser levada pela polícia. Se for mentira que ela roubou, essa loja de vida deve ser processada, porque isso não se faz. E você? O que acha? Deixe seu comentário. Todos que comentar vão ganhar um coraçãozinho. Eu sou a Francesca e você tá no canal Mais Notícias. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde mais nenhuma notícia quentinha e ajuda nosso trabalho. Muito obrigada pela sua companhia. Já já eu volto com outra notícia pra você. Um forte abraço e um beijo no coração.